Salve, tchau galerinha! Manos aqui de cá, Luan Pena, e hoje é mais um vídeo da série dos Neons! É isso aí galera, estamos aqui no Adote Me pra continuar gravando pra vocês galera a nossa série Pets Neons. E hoje nós temos dois Pets, nós vamos aí com dois Pets, vai ser dois Pets por vídeo, gente, porque vai ficar muito legal assim, né Calan? Sim! E o que você já tem de pet aí na sua negócio? Deixa eu ver. Eu já tenho esses daqui. Nossa, mas que tanto de macaco? Sim! Ah, foi aquele dia que a gente comprou muito macaco, né? Sim! Passa os macacos tudo pra mim e deixa eu ver os Neons que você tem. Olha, nós vamos andar de parte de Papai Noel hoje? Sim! Então beleza, passa os macacos tudo pra mim Calan, pra organizar, porque é... Vai me dar os macaquinhos tudo, gente, que tanto de macaco, não sabia! Eu vou pegar os macacos do Calan porque como eu sou eu galera aqui, eu vou juntando os Pets e quando eu consigo os Pets adulto e deixo os Pets mais adultos e tudo mais, né? Eu vou farmando aqui e aí eu vou e faço o Neon, né filho? Eu vou e chamo o Calan pra fazer o Neon na nossa série de Pets Neon muito divertida que a gente tem aqui. Essa menininha tá na nossa cabeça já faz bastante tempo, a Linda, Linda, um salve pra Linda! Ah, ela tá aqui com a gente! Sopa de macaco! Sopa, sopa de macaco! Sopa de macaco! Sopa, sopa de macaco! É tantos macacos que dá pra fazer uma sopa de macaco! Beleza! Ok, então nós temos ali os Pets e nós já fizemos Neon, galera! E hoje nós vamos escolher dois Pets pra poder fazer Neon. Antes da gente fazer o Neon eu já quero pedir pra você deixar aquele joinha no nosso vídeo que é muito importante, né? Deixar o joinha aí e se por acaso você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no nosso canal aí, tá galera? Pra acompanhar os nossos vídeos bem legais que a gente tem aqui. Leva o vídeo lá pra gente... Ó, leva o vídeo! Leva... Leva... Leva a gente lá debaixo da... 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 Da ponte, né? Pra gente poder fazer os nossos Pets Neons, galera! Ó... Ô, pai! Primeiro eu tenho que achar um lugarzinho pra eu descer com o trenão. Por quê? Porque esse trenão é muito bom porque ele anda na água. Ah, mas o trenão do Papai Noel ele flutua, né galera? Olha lá, ele fica flutuando, é muito legal mesmo! Gente, é impressionante! Toda hora eles têm que passar na hora que a gente tá gravando. Parece que eles não querem que a gente faz o vídeo. Meu Deus, toda hora só passa na hora que a gente tá gravando. Meu Deus, tá doido! Barulheira chato desses carros, velho! Ó... Cauã estacionou muito bem, vocês viram? Eu gostei daquele estacionamento que você fez ali. Estamos aqui na nossa fadinha, né gente? Pra poder fazer os Pets Neons. Tá muito top isso aqui. Pode me dar uns Pets? Vamos! Cauã! Vamos escolher os Pets pro Cauã. Que tal a gente fazer do grifo? Hummm... Hummm... Vamos lá, eu vou dar o grifo pro Cauã. Gente, eu tenho aqui grifo... É... Cara, muito legal! Ele já tá adulto, que é um grifo montável. Um outro que é um grifo voador. Um outro que é um montável de novo. E um outro que é... Normal. Dos grifos... Ó... Tem aqui... Vou mandar um salve aqui para Biscoitinho. Pra Emanuela, 4 milhão. E pra Unibleck, que são os antigos donos desses grifos. Então, salve pra vocês. Tô mandando. Ele vai ficar Pets, Neon, Voador e Montável. Calma! É, né galera? Vai ficar isso aí. Beleza? Vamos lá. Agora deixa eu escolher os meus filhos. Antes. Tá? Não, vamos fazer o seguinte. É, filhos. Filhos. Os pets são os filhos, né gente? Calma, não. Vai fazer o seguinte. Faz você aí. Depois eu escolho o meu. Olha, olha, olha. Ele aparecendo. Vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Fecha a tela, fecha a tela, fecha a tela. Que que aconteceu? Que que aconteceu? Ele sumiu? O que que aconteceu? Ele sumiu, gente. Temos que procurar ele. O que que aconteceu? Quem pegou? Foi vocês aí que estão assistindo o vídeo que pegaram? Vocês não deixaram o like, por isso que ele sumiu. Tá explicado. Por isso que ele sumiu. Deixa o seu like aí agora. Eu vou contar até 3. Você vai deixar o seu like e ele vai aparecer do lado do Kawan ali. Sério galera. Já deixou? Um, dois, três, deixa o like que o grifo vai aparecer, apareceu, gente. Ah, cara, eu não achei ele tão legal. Ele só tem as patinhas e o bico. A asa podia ser igual do dragão, né? O dragão tem a asa. O que você achou, Camão? Dele. Não, ele não roda pra mim aqui, ele roda só pra você. Ou ele roda? Ele roda mesmo. Gente, que legal. Você vai deixar aqui o nome pra ele, Camão? Hoje é o chão da rua. Mônica? Gente, o nome escolhido foi Mônica. Vê se pode um negócio desse. É o nosso grifo. Olha, eu acho, Camão, que eu vou escolher a Merilu. Sabe quem que vai ser a Merilu, Camão? Será que alguém já sabe quem que vai ser a Merilu? A Merilu. Galera, vou escolher o galinha. Eu vou fazer uma galinha nenhum. Eu fiquei curioso em saber como que essa galinha vai ficar. Neon aqui. Beleza? Então, vamos que vamos pra gente poder fazer a galinha nenhum. Tá voando já? Fiquei nenhum. Ficou bonito o grifo ali. Voando ficou bonito. Mas assim, eu acho que ele poderia ser melhor, né? Ah, vamos lá. Vamos fazer a galinha nenhum aqui. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Deixa eu achar uma galinha adulta. Achei. Uma galinha. Manda um salve para a Joyce. Joyce, um salve pra você. Vamos achar uma outra galinha. Essa outra galinha aqui. O que vai acontecer com as galinhas? Ó. Outra galinha também. Aqui. Gente, falta só mais uma galinha. Deixa eu achar. Deixa eu achar uma galinha adulta aqui. Tem tanta galinha. Tanta galinha. 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 Ai. Eu não tenho quatro galinhas nenhum. Quatro galinhas adulta. Adulta. Tá aqui. Oi. Lá vai a galinha. Aí, gente. Tantantantantã. A nossa galinha nenhum. Vocês já viram a galinha nenhum? Quem já viu a galinha nenhum? Olha lá a galinha nenhum. Que isso? Gente, eu gostei da galinha. Eu gostei da galinha nenhum. Fica lá. Que isso? Você bugou o grifo. Gente, o grifo queria comer a galinha. Vem galinha. O grifo quer comer você. Pega. Corre com ela. Corre com ela. Você sabe como é que é, né, gente? O grifo é uma águia, né? Você não sai. E ele quer comer pintinha, essas coisas. Olha a galinha, gente. Não sai. Eu gostei da galinha. Precisamos sair dessa porta. A galinha quer comer milho. E o grifo quer comer a galinha. Corre. Não, não, não. Não. Corre. Não, grifo. Você não vai comer a galinha. Você vai comer açúcar. Tem que levar esse grifo aí, calma. Pra ele poder ir lá. Você é da estrada. Ele tá muito bravo querendo comer a minha galinha. Gente, eu tenho galinha de montar. A minha galinha não tem galinha de montar. Como será que é a galinha de montar? Deve ser legal, né? Montar em cima da galinha. Deve ser muito divertido. Mas eu não tenho. Olha aqui. Toma aí. Deu, 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 deu. Deu, deu, deu. Tá doido. Ele tá muito esfomeado. Como é? E aí, calma. Você acha a galinha bonita? Eu acho a galinha bonita. Achei. Marilu. Não deu. Por que não deu? Dou tag. Vamos colocar só com... Marilu. Depois vocês procuram aí Marilu no YouTube. Galinha Marilu no YouTube. Eu acho que é assim que se escreve. Deixa eu ver. É Marilu, galera. Marilu. Pessoal, escrevi errado. É Marilu. Depois vocês procuram no YouTube Galinha Marilu. Acho que é assim que se escreve. Deixa eu ver. Marilu com Y. Beleza, gente. Calma. Você quer a galinha? Mas antes de eu te dar a galinha, que tal você jogar um negócio de festa pra gente ver como que os nossos pets dançam? Vai. Vamos ver a dancinha desses pets. Coloca lá a festinha. Coloca a festinha pra nós lá. Isso. Joga ele aí. Vai, 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 vai. Vamos dançar, turma. Uai, o negócio não subiu. Ele ficou no chão. A galinha dançou assim, ó. Ah, é. Ah, peraí. A galinha dançando. Olha lá. Olha os pati... Olha lá, gente. O passinho da galinha. Esse é o passinho da galinha. Da galinha. Da galinha. Esse é o passinho da galinha. Da galinha. Da galinha. Deixa eu ver o seu. Calma. Deixa eu ver. Ah, o seu dança tipo um cachorrinho. Ah, que legal. Toma. Fica legal demais. Muito divertido. Ah, vamos dar galinha. Toma galinha pra você. Calma. Deixa eu... Deixa eu... Dei comércio por calma. Não precisava, né? Era só dar galinha. Mas tá tudo bem. Deixa eu dar galinha aqui. Eu adorei essa galinha neon, gente. Sério mesmo. Merilu. Merilu. Eu tinha uma galinha que se chamava Merilu. Um dia fiquei com fome e comia Merilu. 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 Oh, pai. Cadê a Merilu? Merilu tá... Ah, você deu pro negócio comer não, né, calma? Não. Roubaram o seu negócio do Papai Noel, calma. Não, eu não dei não. Roubaram o seu automóvel do Papai Noel. O pai, eu não dei não. Você deu pro... Não. Eu não dei. Calma, se você tiver dado pra Mônica comer a Merilu, calma. Tá muito esquisito isso. Eu vi ele pegou a Merilu, prender o ela, ficou cercando ela e comeu. Não, pode. Tadinha. Mas eu vou ressuscitar ela. Ressuscita ela. Merilu. Ela ressuscitou? Vai virar a Merilu zumbi. Merilu. Ah, ela aí. Ela é muito feliz, gente. Ela é muito feliz. Ó, calma. Vamos comprar um item lá pros nossos pets pra gente poder ver aqui o que nós podemos comprar? Eu tenho asinhas pequenas, eu sou abelhinha neon. Gente, a abelha ficou muito show. Nós já fizemos um vídeo da abelha aqui. Sai pra lá, abelha. Não, eu nem peguei o meu da abelha ainda. Foi, foi, foi. Tive que ser ruim. Falando em abelha, em breve teremos aí uma série Fazendinha das Abelhas no Minecraft pra quem gosta, né, calma? Muito divertido. É. O que nós temos de novo aqui? Olha, tem cachecol. Tem. Então, o que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui. Aura. Aura. Tem a gravata. Cara, o que nós vamos comprar pra Merilu? Pra Merilu e pro nosso grifo. Pro grifo. Olha, pro grifo lá, então. Vou mandar um salve aqui, ó. Para quem entrou comigo aqui, ó. Que foi? Ele é o rei dos grifos. Pessoal, pessoal entrou comigo aqui. Muita gente entrando comigo aqui, ó. Um salve aí para o Kill, né, galera? Um salve pro Kill. Entro aqui comigo aqui. Mandei um salve pra ele. Vou mandar um salve pra galera aqui. Opa, agora. Salve, pessoal. E agora, escolhe um aí que eu vou comprar pra você, vale. O que que temos aí lá? Ah, esse é o fone, né? Cara, vai ficar esquisito a Merilu com fone. Se bem que ela pode escutar a música dela, né? Eu tinha uma galinha que se chamava Amarelo. Beleza, vamos comprar outro fone aqui, ultra raro pra ela. Vou te dar ele aí, tá, filho? E aí a gente faz aí o esquema. Deixa ele ver aqui. Vou te dar um trader. Comércio. Dá aqui item. Tá, tô segurando. Ok? Beleza. Agora coloca na cabeça dela. Vamos ver. Gente, eu quero ver. Vai ficar fantástico. Eu tinha uma galinha que se chamava Amarelo. Ó o foninho, galera. Como é que ficou? Agora ela fica dançando. Olha lá. Que legal, gente. Ela tá muito animada escutando a música dela. A música mais tocada aqui no Roblox. No Atotmi. A música dela. Marilu. Beleza? Gente, então nós vamos finalizar esse vídeo de hoje. Ficou linda a nossa galinha Marilu. Sabe por que a Marilu, ela virou o Neon? Porque ela fez uma música e ficou tão famosa. Daí ela virou Neon. De tão famosa que ela é. De tão famosa que ela tá. Ela virou Neon. Que legal. Ficou muito famosa mesmo. Beleza, então vamos terminar esse vídeo por aqui, então? Abraço. Fiquem com Deus. Tchau, galera. Obrigado. Se inscreva no canal.